Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o liru, liruê Colhendo o liru, liruá Colhendo o liru pra enfeitar nosso conga Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o liru, liruê Colhendo o liru, liruá Colhendo o liru pra enfeitar nosso conga Colhendo o liru, liruê Colhendo o liru, liruá Colhendo o liru pra enfeitar nosso conga Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o liru, liruê Colhendo o liru, liruá Colhendo o liru pra enfeitar nosso conga Colhendo o liru, liruê Colhendo o liru, liruá Colhendo o liru pra enfeitar nosso conga Iê manjá, é mãe sereia Iê manjá, venha brincar na areia Iê manjá, rainha do conga Saravá nanã, saravá rainha do mar Iê manjá, é mãe sereia Iê manjá, rainha do conga Saravá nanã, saravá rainha do mar Iê manjá, é mãe sereia Iê manjá, rainha do conga Saravá nanã, saravá rainha do mar Iê manjá, frågor Obrigado.